Primeiro a serra semeada, terra a terra Nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa Depois o verde que se ganha ou que se perde Quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa E nasce o fruto quantas vezes diminuto Como as uvas da alegria, como as uvas da alegria E na vindima vão as cestas até cima Com o pão de cada dia, com o pão de cada dia Suor do rosto para pisar e ver o mosto Nos lagares do bom caminho, nos lagares do bom caminho Assim cuidado faz-se o sonho fermentado Generoso como o vinho, generoso como o vinho E pelo rio vai dourado o nosso brilho Nos rebelos de uma vida, nos rebelos de uma vida E para o mundo vão garrafas cá do fundo Duma gente vai descida, duma gente vai descida Vinho do Porto, vinho do Porto O galho vai à nossa, à nossa beira, à mala beira Porto Há vinho Porto, marado a ver Porto Para o desconforto, para o que anda torto neste navegar Por isso à festa não há gente como esta Quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão Vem a fanfarra e os miúdos ao gazar Há mais um povo que se agarra para passar a posição E são atletas, corredores de bicicletas E palavras índias pretas na boca de algum rapaz E as barracas, mais os cortes das casacas Os conjuntos, as assacas e outro brinde que se faz Vinho do Porto, vou servi-lo neste cálice Alicerce da amizade em Portugal É o conforto do mador tomado aos tragos Que trazemos por vontade em Portugal Se nós quisermos entornar a pequenez Se nós soubermos ser amigos desta vez Não há champanhe que nos ganhe Nem ninguém que nos apanhe Porque o vinho é português Vinho do Porto, Vinho de Porto Gál e vai à nossa A nossa beira, a mala-beira Porto Há vinho porto, o mar há de haver porto Para o nosso mar Vinho do Porto, Vinho de Porto Gál e vai à nossa À nossa beira, a mala-beira Porto Há vinho porto, o mar há de haver porto Para o desconforto, para o renda torpe Neste navegar Vinho do Porto, Vinho do Porto, Gali vai à nossa beira, mal à beira Porto Há Vinho Porto, Mara da Verporto, para o nosso mar Vinho do Porto, Vinho do Porto, Gali vai à nossa beira, mal à beira Porto Há Vinho Porto, Mara da Verporto, para o desconforto, para o que anda porto neste navegado